Algumas avenidas e ruas da região central de Patinga funcionaram a terceira passeata do dia do orgulho autista. O evento atraiu muitas pessoas que deram recado contra o preconceito. Ah, essa causa é interessantíssima, importante de mostrar essa bandeira aqui. Pode balançar. O colorido tomou conta da avenida 28 de abril na região central de Patinga. As cores chamam atenção para o respeito à diversidade e inclusão. A terceira passeata do dia municipal do orgulho autista reuniu o público de todas as idades no fim de semana. A Jumara convive com duas pessoas diagnosticadas com autismo. Ela conta que é um desafio que requer conhecimento e empatia. Meu filho, principalmente, ele tem uma necessidade de um acompanhamento constante para todas as atividades. A gente tem que estar sempre ali junto. Ele tem essa dificuldade de lidar com o perigo, ele não tem essa noção muito de perigo. Então, a gente tem que estar sempre alerta a ele. Tem dificuldade de comunicação. Interação, não tanto. Ele se interage muito bem. Gosta muito de escola, gosta de música. Mas a comunicação dificulta um pouco esse estar com o outro. E o meu marido, diariamente, é necessário eu estar sempre lembrando das atividades que devem ser feitas. Porém, trabalha, tem o seu emprego fixo, me ajuda bastante com as terapias, levo meu filho para as terapias toda semana. Ele que é responsável por isso. E no dia a dia, eu preciso lidar com isso, essas orientações a ele, principalmente. Ações alusivas à causa autista sempre trazem emoção para Ivanete, que é mãe de uma criança com transtorno de espectro autista. Tendo experiências que eu não imaginava nunca ter. E a gente cresce muito como ser humano e passa a ter um olhar bem diferenciado contra o outro, o próximo, sabe? O meu filho veio para fazer a diferença na minha vida. Eu sinto isso todos os dias, eu sinto isso em mim. É maravilhoso ser mãe do Cauã. Ele me dá trabalho? Nossa, demais! Mas eu sou orgulhosa dele. A celebração é fruto de um projeto de lei aprovado por esse vereador, que também é pai de uma criança autista. O parlamentar ainda é responsável por outras leis municipais relevantes para a causa autista na cidade. A causa autista tem crescido muito no sentido de mostrar de conscientizar as pessoas. Nós temos essa data como uma segunda lei da causa para também mostrar e dizer que o autista é muito capaz de estar em todos os lugares, no ambiente de escola, no ambiente social, no ambiente de trabalho. Então essa data vem para mostrar isso. Quando a gente criou essa lei, nós estamos tendo a oportunidade de também conscientizar a população que autista é uma pessoa. Autismo não é uma coisa estranha, difícil de conviver, muito pelo contrário. Autismo é comportamento, é uma pessoa que funciona diferente e ela pode ser muito bem aceita em qualquer ambiente. Então essa passeata vem para mostrar isso. A família autista, existimos, somos capazes, podemos estar em qualquer lugar. Em breve, Ipatinga contará com o primeiro centro de referência em autismo. A sede funcionará neste local, aqui no bairro Jardim Panorama. As obras estão em andamento e a previsão é que elas sejam entregues no segundo semestre deste ano. O centro se tornará referência para todo o Vale do Aço. Essa obra está de vento em polpa, digamos assim, e em setembro ela vai ser entregue. E a gente, a partir daí, vai ser desenhado o fluxo com o Executivo para melhor atender toda essa população autista da cidade de Ipatinga, que hoje, diga-se de passagem, acredito ser cerca de 5 mil autistas. Aí, né, vamos respeitar, manter o respeito, isso é importante.